Toma Toma As meninas desse vale estão fazendo a coisa foda As meninas desse bar tão fazendo uma coisa foda Toma, ela tira a calcinha Toma, toma, toma Tira a calcinha Vai jogando a calcinha, calada Toma, toma, toma Ela tira a calcinha Tira a calcinha Toma, ela tira a calcinha A partir de agora Chegou ele, o brabo DJ Brené em PCS As meninas desse baile tão fazendo uma coisa foda As meninas desse baile tão fazendo uma coisa foda Ela tira calcinho Tira calcinho Ela tira calcinho Ela tira calcinho Tira calcinho Ó DJ Titio, DJ Bruninho porra Vai jogando a calcinha calado Toma, toma, toma Ela tira calcinho Ela tira calcinho Ela tira calcinho Ela tira casinho Toma, 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 toma Toma, 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 toma Ela tira casinho Toma, 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 toma Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E aí